Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Então toma, então, Karatê. O importante é o Karatê, né? Karatê, carrão, Karatê... Você foi com o bicho solto mesmo, né? Com o bicho solto, né? Eu vou com o Aziz, o Aziz é o melhor que existe, pô. Os Ares? Quem é aquele que tá ali na frente ali? É Butch? Não, é o Alisson, acho. Caraca, eu vou cair de Butch. Não, não, é porque... A tua velha é trollagem, a tua velha é trollagem. Ó o TJ, tá travando tudo, né? Sai do meio, sai do meio. Sai do meio, sai do meio. Sai do meio, sai do meio. Aí, ó, o que vocês tão fazendo comigo aí, ó. Olha o Fred. Olha o que vocês tão fazendo comigo aí. Calça saindo de banda, velho. Banda de água? Esses carros não correm nada não, pô. O negócio é o Aziz. Para, velho, para, mano, para! Você tá brabo? Ah, que freio o quê, mano? Você quer que o parça direto na curva? Quer que o parça direto na curva, Carniça? Ah, você garante no volante não, parceiro? Ué, você tá onde? Em que posição? Ah, porque tu me derrubou. Eu te derrubei não, você que bateu em mim, trouxa. Eu estou sentindo uma treta. Porque tu freou. Ué, mas se você tivesse freado, você estaria aqui junto comigo até agora. Quem sentiu minha flauta? Não. Que isso, mano? Esse carro corre assim, Crazy? Que parado ali. Acho que você é hack, hein? Não, o cara é uma... Não é o carro, é o piloto, parceiro. Piloto? Esse carro aí é mó fraco. De curva, né? Fica pra trás aí, então, aí. Fica parado. Que o patado vai ver o que eu vou fazer contigo agora, ó. Ó, você vai ver o que eu vou fazer contigo agora, parceiro. Ah, vai tocar ele sozinho. Tô tentando que ir no mal acertado, não conseguir parar de pegar. Vai. Também sou. Tupinha, rapaz. Tupinha, rapaz. Tupinha, aham, sei. Cala a boca. Aham. Eita, entrei na boca do dragão. Credo. Eita. Credo. Vou colocar a thumb dela aqui, fica massa. Perceberam que é um dragão aí? Que isso? Você viu aí, TJ? Eu vi. Massa. Bateu, Crazy? Bateu? Não. Não, pensei que você tinha batido. Passei um irmão do meu lado aqui. Entrei na boquinha do dragão. Credo. Não bati. Nossa. Meu carinha foi de ponta, meu personagem. Burrice. Gente, sou muito drofiteiro. É mesmo? Ah, miserável. Be a Crazy. Entendi, beleza? Você vai errar agora. Caralho, motor do T-Rex aqui vai explodir. Do quem? Nossa, cheguei no loucão, mano. Motor de quem? T-Rex. Vou jogar mais vezes no Monster Clad. Nossa, velho. Três voltas. Tá de sacanagem. Três voltas. Três voltinhas pra dar uma chance, né? Pro duque. Maldade. Ah! Aqui, aqui o Crazy aqui, ó. Nossa, Crazy, você é muito fraquinho. Ah, velho, bosta. Ah, é, né? Acho que tem ajuda corrida. Rapaz, eu bati, eu bati o Crazy aqui ainda. Ajuda, desacelera o primeiro colocado. Ó, o Drax tá aqui, o Drax, o T-Rex. Aqui ajuda o quê, mano? Tem ajuda não. Chegando, tá em quarto, hein? Eita, eu passei direto. E eu fiquei parado lá na... Tem ajuda sim, Wallace, não alcançou? Alcançou porque eu sou bom. Tá em primeiro pra cá? É só o primeiro que é atingido pela ajuda. Nossa, eu passei direto. Falou, TJ. Ah, para, para. Vai de reto aí, filhão. Rapaz, esse cara aí foi o que perdeu lá pro... Pelo menos, né? Foi o cara que perdeu lá? Foi o cara que perdeu lá no The Crew? Foi aquele cara lá? Ele tá com o carro no... E tá se achando aí? É ele mesmo? Eu tô se achando. O cara jogou de um fechado, não fiquei sabendo. Não fiquei sabendo que o cara jogou vendado ainda, mano. Eu cheguei na semifinal, capaz de tu não chegar nem na quarta. Ué, mas... Você se achando desse jeito era pra você chegar em primeiro. Foi porque eu montava, não deixou. Aham. É verdade. Não mandou mensagem falando, aí, aquele menino lá que tava... É verdade, é verdade, é verdade. Parece. É que eu tô preocupado com o aprendiz e tal, Zé. Eu tive que ir... Aham, até parece. Nem mandou salve esse cara, velho, velho. É? Tu não merece salve, né? Rapaz, isso aqui não é dragão, não. Isso aqui é uma cobra, viu? Tu não merece salve, não, Cris. Quem quer salve seu? Esse aqui é uma cobra, mano. Esse aqui não é um dragão, não. Rapaz, é desse tamanho, hein? O Duque teve a oportunidade de fazer história, né, mano? Mas eu prefiro... Trazer um título. O cara teve a oportunidade de fazer história e ficou desconhecido lá. Eu prefiro exato do que humanos. Fazer escória? Escória. Para o quê? Exato do que humanos. Olha as ideias desse cara aqui. O que ele tá falando, meu Deus? Você é retardado, por acaso? Eu não, eu não... O cara ia trazer um título para... Nossa, a piadinha dele, só ele entendeu. A piadinha dele, só ele que entendeu, mano. Agora que ele explicou, que eu fui entender o que ele tava querendo dizer. Eu ainda não entendi, porque eu acho que eu sou humano. Não. Exato do que humano, porque eu falei que ele perdeu a oportunidade de fazer história. Aí ele levou para o lado da matéria, de escola, tudo. E o lado da estimular. É. Onde é que você paga as minhas contas, você me fala, já é? Onde é que você tiver meu QI? Onde é que você tiver o mesmo nível de QI que eu? O que é que fez? Para quem foi que você falou isso? O GR. O GR. Vai para a escola, não 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 vai dar uma vida e quer ficar pagando de galo. Pagando de galo? Só se for o Garnizé, né, pelo tamanzinho dele. Caraca, velho. Garnizé, que porra é Garnizé? Conhece não, Garnizézinho? Garnizézinho? Não, não. É aquele galozinho pequenininho, pô. Sai do meio, sai do meio, sai do meio. Sai do meio, Satanás. Sai do meio, miserável. Sai daqui, seu cartucho. Nossa! Cara, essa corridinha aqui está da hora, viu? Essa corridinha aqui, mano. Ah, tá um 10 gramas, vocês estão 15 segundos na minha frente. Não, mas ela está da hora, mano. Nossa Senhora. Sabe que carro que era para vir aqui? T20. Ah, eu estou com esse híbrido aqui. Na moral, porque o T20 ele é bom na curva. O Osiris está muito ruim, velho. Está com o melhor freio ainda. O Osiris está... Ah, representando. Ele está escorregando muito o Osiris, mano. Olha isso aí. Tem que frear praticamente tudo. Ah, velho, eu estou com o pneu de chuva, velho. Tem que trocar. Meu carro está fumando aqui, pô. Dá para você me passar de boa. Não quero passar, eu só quero 5 segundos de diferença, porque você está a 30. Caraca, na terceira volta, você vai perceber que é a boca de um dragão, velho. Só planar, você vai perceber que é a boca de um dragão, velho. Só planar, você vai perceber que é a boca de um dragão, velho. Só planar, você vai perceber que é a boca de um dragão, velho. Valeu, postelinha, tamo junto, velho. Vou entrar na boca da cobra. Ah, eu já estou com 35 segundos, velho. Na minha frente, eu preciso que ele esteja 28 pelo automático. Ah, eu desisto dessa corrida, fila da mão. O que você fez? Caiu 200 no mesmo lugar, mano. Aí o outro, vai embora você também, aí, ó. Ah, 51 segundos, já era, NC, NC na veia. Não, pode vindo, pode vindo, pode vindo. NC na veia. Cadê o Lucão? Eu tenho a de seguida para tu aí, Eduardo. Eu tenho a tua Eduard. Ele, o Lucão, está 5 segundos atrás dele. Rapaz, eu pensava que eu era ruim, viu, mas o Lucão... Ele estava 19, eu caí duas vezes. Marro, hein. Eu acho que tem ajuda, sim. Tem vácuo, não? Tem, tem. Bora marcar de jogar um Free Fire aí, Eduardo. Ai, ai, Drift King. Ih, moleque, toma. Vai segurando. Drift! Drift King! Entrei na boca do balão, gente. Na boca da cobra. O balão. Boca da cobra, gente. Rapaz, eu entrei no sovaco dela. Pera aí, isso aqui é uma cobra, mas quando você chega nele, ele... Mano, isso aqui é uma cobra, mano. Isso aqui não é um dragão, um peixe de dragão esse, que não tem asa, que não tem nada. Ele dá um rugido, você viu? Então é uma cobra feroz. É um dragão polaca. Quando você entra dentro dele, é um dragão filhote, galera. É um dragão filhote. Ah, não. Esse cara não falou isso, não. Isso aí que você disse é tudo burrice. Estava comigo, também foi embora. Estava triste o meu coração. Logo quando ele vai bater. Já morri, ou já morri, já acabou. Mano, cara. E olha que ele nem joga, é só para a gente citar vídeo. Olha o mundo, hein. Olha o mundo, hein. Eita, Lucão. Eita, eita. Isso, meu Deus. Olha o MC. Eita, 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 eita